Como eu posso usar o that como preposição no meio de uma frase? Tá. Como é uma coisa muito específica, eu precisaria de uma aula pra te explicar todos os usos, todos os casos, fazer exemplos com você. Porque quando é algo muito específico, você só vai aprender fazendo. Pô, mas que eu fale, 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 fale aqui, você só vai aprender na prática, tá? Mas, de forma geral, a gente vai usar o that como que quando ele for que no português, tá? Vão ser todas as vezes? Não. Aí a gente entra em exceções, entra nos casos. Mas, de forma geral, o que eu posso te ajudar é assim. Então, toda vez que no português eu falo assim Eu fui no parque que tinha... Você vai usar o that no lugar do que? So, I went to the park then... Você vai usar o that, tá? Eu sei que na hora de usar existem muitos casozinhos, né? Mas a regra, digamos, é essa. Quando tem o que no português, você usa o inglês. Eu sei que no português, 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 eu sei que no port